Meu nome é Alejandro Lopes Castilho, trabalho em química teórica e também sistemas dinâmicos. Basicamente estudamos sistemas onde podemos fazer um estudo mais aprofundado da parte de fundamento da química e da física e também estudamos agora com sistemas aplicados como grafenos, derivados de grafenos, e sistemas onde podemos estudar fotocatálise, mais ou menos como talvez uma fotossíntese artificial. Mais informações podem ser encontradas no site do DQ. O nome do meu grupo é Quitel. Obrigado.